É, ué, o jeito que tem é esquecer tudo que passou e começar tudo de novo. E pra começar, precisa arrumar terra pro Jeca. E onde é que eu vou arranjar isso? Isso é fácil, é só propor ao coronel, ele vai na casa do doutor Felizberto e conversa e arruma tudo com ele. Vai você conversar com ele. Ah, eu não. Vai você, você se dá com ele melhor do que eu. Então deixa, eu vou arrumar tudo. Olha, pessoal, tudo nobre sem ajudar o Jeca. Muito bem! E cada um de vocês precisa dar alguma coisa pro Jeca. Eu vou dar a fazenda pra fazer o pareio. Eu costuro tudo. Eu dou a cirola. Eu dou um saco de feijão. Eu dou a botina. Eu dou o guarda-chuva. E eu entro com o corpo. E você, baratinha, não dá nada pro Jeca? Eu dou sim. Eu vou dar um tiro no focinho só, Giovanni. Olha, coronel, o pessoal do povoado tá tudo interessado a ajudar. É, e o único jeito que nós achamos é o senhor oferecer os votos do povo todo aqui pro doutor Felizberto, que é candidato a deputado lá em São Paulo. Então, nesse caso, eu preciso ir com o Jeca pra São Paulo, porque o cartaz lá é meu. Eu tenho uns 500 votos, mas nós precisamos pelo menos 2 mil. Pode deixar que nós faz força. É, façam força aqui, porque eu faço força lá. Então, nós tudo fazendo força junto. Alguém vai gemer. E vai ser o seu jovão. 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 O que é isso? O que é isso? O senhor esqueceu alguma coisa. Oh, esqueci mesmo. O senhor é um homem de jeito. Obrigado, viu? O senhor esqueceu foi de pagar. Pagar o quê? A corrida, 250 cruzeiros. Ih, moço, começou a exploração. É na minha terra quem convida, paga. Mas quem convidou? O senhor convidou eu. Mandou eu subir agora que a dinheira... O que é isso? Sinto cruzeiros? Não dá. Não dá e eu também não tenho mais, tá bom? Depois eu mando a resta. Ah, eu acho melhor. Ah, não dá. Ah, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Ah, não dá. A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, meu amigo, calma Em primeiro lugar, apresento-lhe minha esposa Ah, vá pro inferno também O amigo tem razão de estar exaltado Quando somos ofendidos em nosso brilho Quando querem nos humilhar Temos que reagir Por isso, quando eu for eleito Lutarei para que os pequenos Não sejam humilhados O senhor está defendendo Porque você é pequeno também É nosso dever Defender os fracos e oprimidos Aí que os que sabem de uma coisa Fica aí com seus fracos Seus espremidos Porque eu vou embora daqui Não, não, precisamos conversar Tenha bondade Tenha bondade, meu amigo Calma Precisamos conversar É por aqui Não gostou da bebida? Gostei, mas está forte, né? Desce para botar um pouco de água com açúcar Oh Quer dizer, então, que o senhor me promete arrumar Dois mil votos? Ah, pois é por isso que eu estou aqui, né? Porque o coronel Florencio É que tinha de vir comigo, né? Mas na última hora Deu uma doença nele Que, assim, uma dor de lado Que respondia no pé E cutucava no braço Então ele não pode vir Mandou essa carta para o senhor E mandou também Aqui uma lista de dois mil votos O senhor pode ir lendo aí, né? Aí Ih, tem muito ainda aí Tem bastante aqui Quer dizer, então, que o senhor quer terras? É E dois mil votos para mim? Isso já está garantido E tem mais ainda na redondeza, né? Então vamos tratar disso imediatamente O que é, rapaz? Onde é que você vai? Calma Deixe! Pera aí O que é isso em minha casa? É o meu chofé Vem cá Me largue Me largue Vem cá Vem aquele caipira Calma Mas o que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada Mas vai acontecer agora mesmo Se não me pagarem Mas o senhor vai receber Não acho Mais de uma hora estou aí fora esperando E nada E eu quero o dinheiro Pois o senhor vai receber o que lhe couber Porque o senhor é um homem honesto Trabalhador Um profissional do volante Muito bem Obrigado Merece toda a nossa consideração E eu sendo eleito Prometo lutar pela classe Que alguém na câmara Defenda os interesses do homem agrícola Muito condignamente Aqui representado pelo amigo Jeca Deus me pague Que mojeca da turma Viva toda a clínica Homem como este é que eu proponho ajudar Dando as condições necessárias Ao desenvolvimento do seu trabalho Mas essas condições Também estão na dependência de você, meu povo Levando-me à câmara Eu prometo Olha, prometer só não resolve Precisa coisar mesmo Bonitas palavras Nada de promessas inúteis O Jeca precisa de terra E eu darei Cem alqueires de terra Olha, eu não quero tudo isso não Eu quero uns vinte por trinta só Mas eu darei cem alqueires E este povo Estará de prova E saberá dar o apoio Integral e reconhecimento Olha, mas eu quero antes da eleição, hein? Perfeitamente Combinado, é claro! Estarei terra inchada pra você, Jeco O que? inchada pra você trabalhar Só se for motorizado. Não, não. Então, doutor, o senhor é melhor mandar uns trator para nós aqui. Perfeitamente. Trator para o pleno aproveitamento das riquezas da terra. É de manhã. Vou trabalhar.